Eu sinto que a coisa é boa. Alô, seu pai! Tudo bom, né? Tudo bem? Tudo bem, Lacham. Maria Cláudia. Maria Cláudia. Lacham. Matheus. Munique. Munique, tudo bem? Tudo bem. Geralda. Você fala português? Fala pouco português. Fala pouco português. Fala pouco português. Fala pouco. Senta aí, por favor, menina, primeiro. Gente, eu de roupão. Que legal! De onde você é? Eu venho do Big Brother do Libanon. Nossa! Eu venho do Big Brother do Libanon, eu falo português, eu ganho presente e venho cá. Você saiu do programa e foi eliminado? É esse. Ah, tá. Eu venho para o Brasil. Eu tenho uma missão no caça, mas eu não posso falar. Domingo eu falo pra você. Ah, então eu venho aqui até domingo! Você vai ter com a gente! Ah, que bom! Nossa! E tudo! Bebe álcool? Álcool? Eu bebo. Eu vou beber álcool mais tarde! Eu vou beber álcool mais tarde! Ô, Monique, tem esperança aí! Você sai do Big Brother do que eu digo. Eu acho que ele veio. A missão é essa, na verdade. Eu acho que você... Ah, Monique! Sofriu o seu coraçãozinho de carente. Sofriu o seu coraçãozinho de carente. Com certeza. Vai tirar o menino lá da terra dele pra trazer pra cá. Porque só assim, só por causa de mim. Gente, esse moço vai dormir aonde? Vai dormir aonde? Vai dormir aonde? Você acha que tudo tem bonidez pra ficar no quarto do seuzinho? Hoje tem festa! Nossa, eu vou até me controlar na cachaça, né? Vai pegar um e vai nisso. Vira! 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 Olha pra ele, Pequi! Ai, eu não dou conta, gente! Não, desde que não entende! Meu convidado. Tem uma banheira. Você tá convidado. Pode? Sim! Vai na cena, depois a gente vem aqui, né? É o quê? E olha lá. Gente, eu dançando pra ele, ele olhando pro meu peito. Nossa, aí que eu comecei, aí que eu fiquei com vargonha. Ele tava assim, ó... Ele, filho, nunca deu pra você. Não adianta falar, não. Ele, geral, tá alto. Tô esfregando a periqueta na cara dele, geral. Tem um que eu não gosto muito da periqueta, não, filha. Ó, e você tem que passar também. Você já passou? Qual a ideia? Protetor? É, no rosto. É, pode passar. Oh, yeah. Passa, não. Passa um corpo todo, ó. Você tem que passar muito. Você é branco, tem que passar todo dia. Fica queimando. Fica queimando. Olha eu passando protetor. Vai lá, Rona, ele achou. Não. Vai lá, Rona. Vai. Vai. Vai, mano. Gente, olha pra que ele é marco. Gente, leva ele pra frente, Dom Geraldo. Ó, você quer uma pegada? Você achou, mano? Você não fica falando? Tem amor lá no Líbano? Namorada. 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 Você tem uma amiga? Você tem uma amiga? Sim. Não, não. Não? Eu não. Eu caço com brasileira. São lindas. Muito lindas. Muito. No geral, são lindas. Amigo. Amigo. Ele falou que você é linda. Entendeu? Ei, Dom Geraldo. Ele falou que você é linda e quer casar com a brasileira. Tá. Olha a lua lá, ó. Olha a lua lá, ó. Tem um bichinho no seu seio aí, ó. Um bichinho no seu seio. Aí... Não é não, Dom Geraldo. É linha. Dom Geraldo, olha aqui. Carinha boa demais, gente. Gente... Você não tá carente? Então, agora acaba com sua carença, minha filha. Aproveita que a fila anda. E a catraca gira. Ela não é. É. Bora pra lá? Uhum. Você vai ficar aqui nesse quarto o dia inteiro, hoje? Com... Ciuminho? Ciuminho? Mas por que você não assume? Você já viu que você não assume nada? Assume de quê? Tá bom, Rona. Então, às vezes, é impressão minha. Mas eu só vou te falar uma coisa. Eu nunca disse, não. Eu não tenho paciência e eu não adulo ninguém. Quando você tiver afim de conversar numa boa, eu vou estar de braço aberto esperando. Toda vez eu me arrumo, eu fico sentado aqui esperando. Não, Rona. Você não tá aqui, não é de agora. Você ficou dentro desse quarto o dia inteiro, hoje. Já chegou causando ciúme, né, Rona? Meu Deus do céu. Agora é pronto. É. Se morrer que beijar esse menino hoje, vai dar um trem. A Rona vai morrer na festa. Rona, você é bom? Bom? Como é que você tá? Tá bem? Sim. É porque você tá suando igual um bicho chalê. Todo mundo hoje tá quente. Tá quente. Não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida. Eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Não, eu vou levantar. Quando você fala comigo que eu tô de fogo, eu obedeço. Não, eu tô bem. Eu obedeço. Não, não. Eu tô bem. Eu tô super são. O menino tá trilouco. A Maria Cláudia não dá um tempo. Não. O que é que você quer? Você quer ele? Não. Não é questão disso. Então deixa acontecer tranquilamente. Você é muito fofo. Fofo quer ser? Fofo e gentil, educado, e lindo. Lenda, é briga, é lenda, é lenda. Eu acho que eu sou apaixonado pela Pequi. Mas isso é loucura! Não dá, uai. Não, não, não é impossível. Nada? Nada, nada. Bora, dormir. Quero dormir? Eu não vi. Ronan, o que que é isso? Ronan, tudo bem? Para com isso, menino. Fica aqui, beijo lá, vai. Você pode me pôr no paredão. Eu não tenho problema com você. Eu vim de quatro paredões já. Quatro! Eu tô perdoa, Ronan. Eu não dou conta de cuidar de você. Você ama ele? Ai, que ama, Ronan. Eu tô vendo um rapaz da primeira vez hoje, Ronan. Por que você tá ali com ele? Porque ele me convidou pra dormir com ele. Eu tava fiz de dormir com ele. Ronan? Ronan? O que tem, né? Tá chata, dona Geralda. Vocês todos matem. Oh, meu Deus. Tadinho. Eu tô atendendo. Eu tô atendendo. Sai daqui! Que isso, Ronan? Sai do meu carro. Ministro. Ô, 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 ô. Deixa eu ver quem tá. Você trai com todo mundo. Merda. Nunca precisei de ser falso e nunca vou ser. Se for pra começar a ser falso, eu prefiro sair amanhã. Único de recontem. Eu dormi nesse programa de couch. Eu não posso dormir. Entendeu, Dona Geralda? É o único porque ele é melhor do que eu. Toma o meu melhor que é você. Boa noite. Eu esqueço não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que isso? Camisinha. Olha, Dona Geralda. Aqui é muito respeito, Dona Geralda. Você vai dormir no sofá? Olha aí, é esse louco? Não, não. Não, não pode dormir, não. Chega. Deu por hoje já, gente. A bíblia. Tá mal? O que será, né? Pelo jeito, eu não menti muito ontem. Mesmo bêbado, não falei muita besteira. Falou sim, falou muita coisa. Desculpa! Adivinha o igual que a gente está aqui. Não! Não! Eu acho que é esse aqui, ó. Estava lá em cima do sofá. Olha, aquela hora que eu fui pegar roupão pra ele, tava Maria Cláudia e ele abraçado dentro da piscina. Eu vi. Aí, quando eu ponho, quando eu abro a porta ali, os dois desgrudam. Ei, dona Geralda, eu pensei duas vezes antes de dar um grito com ele. Eu só não briguei com esse só porquê, porque ele não entende nada que eu falo. Conheci o rapaz ontem, mas a partir do momento que ele tá beijando na minha boca, ele tem que me respeitar. Isso deve ser. Você ficou chateada? Fiquei. Você sabe por que que eu fiquei? Você nunca me viu abraçada com o Matheus na piscina, igual você tava. Sim. Maria Cláudia, eu conheci ele ontem. Só que eu acho assim, a partir do momento que ele tá beijando na minha boca, eu exijo respeito dele e das pessoas que estão com a gente, principalmente de você. Só que é o jeito dele, ele é acertoso. E eu não gostei dele. Em momento nenhum, eu cheguei pra abraçar ele, ele chegou pra me abraçar, e agora que eu sei que você não gostou, eu lhe garanto que eu não vou chegar nem perto, e quando ele se aproximar, eu vou evitar, vou sair. Não foi intencional, me desculpa de verdade, coração. Mesmo. Desculpa, é? Nossa, eu tava nem lembrando mais, tá? Desculpa. Amigo. A pergunta é... Qual é o segredo de Larrão? A. Ele, na verdade, não é um, mas dois gêmeos que se revezaram. B. Ele é um ator. C. Ele só entrou pra dar um beijo numa pessoa aí dentro. Ele só entrou pra dar um beijo numa pessoa aí dentro. Atenção, atenção. Primeiro, Geralda. A, B ou C? Ele entrou... A letra A. Matheus? C, Bion. C. Entrou só pra dar um beijo numa pessoa aí dentro. O que é isso que você quer falar? Cacau? Tô pasma. A, B ou C? A. Ele, na verdade, não é um, mas dois gêmeos. Ronan? Ele é um ator e o inferno de Dante. O que parece? Ronan diz que ele é um ator. E você, Monique? O que é o Monique? Viá, eu acho que é A. A? Ele, na verdade, não é um, mas dois gêmeos que se revezaram? Isso. Juliano, vou contar, viu? Não! Vou contar, Juliano, o Laran? Não acredito. Não. Ou você quer contar, Laran? Eu falei que ele entendia? Eu falei! Não! Não entendi! Eu falei que eu ia dar uns parabéns. Eu odeio o seu personagem. O seu personagem é uma desanqueira. Entendi! O seu personagem é um rino da puta. Espera aí, espera aí. Espera aí. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma, duas perguntas pra fazer pro Laran. Tá? Então, quem acertou foi o Ronan, que disse que Laran é um ator. Sabia que ele entendia? E aí, Ronan, você ganhou o direito à pizza e a convidada duas pessoas que você escolher. Tá? Depois, mais tarde ou já noite. A pergunta que eu tenho pra você, Laran, é a seguinte. Se você é um ator, quando você beijou a Monique, você estava representando? Então, Bial. O bicho pega, né? Não, na verdade é o seguinte. Depois de toda a conversa, de tudo que a gente fez. Eu falei, o que é que você me tá falando agora? Na verdade, foi tudo abaixo do personagem em si. Porque teve um contexto na casa toda, né? Com todos aqui. Tanto com a dona Geralda, com a Monique, com a Cacau, com o Matheus, com o Ronan. Que bicho pegou com o Ronan? Então, na verdade, foi um pouco de tudo. Mas você foi diplomático ou não me respondeu? Quem beijou a Monique foi o ator ou o personagem? O Laran. O Laran. Então, não foi um personagem, não foi uma representação. Era muita caricatura. Então, a minha outra pergunta é saber. Porque agora o Laran vai sair. E aí, eu te pergunto, Laran, você vai esperar pela Monique aqui fora? Algum tipo de expectativa? O que que rola? Eu falei, casa com o Neu, Monique. Monique, casa com o Neu. Eu fico louco com uma menina. Eu não sei o que ele tá falando. Já tá até com a aliança, né? Deixa eu ver a aliança. Gente, até de cara. Olha só. Então, agora você vai poder sair. Laran, muito obrigado pela participação. Imagina que agradeço. Foi muito bacana. Obrigado. Vocês levem ele, levem o Laran pela porta de expulsão normal. Zeraldinha. Pensa e atenta! 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 Vai lá. Show. Personagem show de bola, hein? Eu... Fala! Não fica bravo e cuida da Monique, hein? Não, personagem show de bola. Eu gosto muito de você. Gente! E hoje você lê despedida. Não! Ele fez! Não, porque foi o Raton! Ótimo personagem. Pô, mano. Prazer. Tchau. Fala aí, eu. Fala aí, eu. Fala aí, eu. E eu não sabe o que você tá falando. Fala com ele, mano. Por favor, fala com ele. Eu achei que ia ficar com dó, doceiro. Vou falar. Fala com ele, é? Dau, mano. Beijo! Foi um prazer conhecê-lo. Tchau, gente. Se cuide. Tchau. Boa sorte pra todos. Obrigada. Beijo. Tchau.